Olá, a partir de segunda-feira, Novo Hamburgo terá um novo secretário de Segurança, com a posse no domingo da prefeita eleita Fátima Dauti, o general de divisão do Exército na Reserva. Roberto Hilton assume o posto e vai nos trazer um pouquinho agora de informações sobre como será essa gestão na Secretaria de Segurança de Novo Hamburgo. Secretário, muito bem-vindo aqui ao Grupo Sinos, obrigado pela sua presença. Segurança é um assunto que preocupa muito a sociedade de Novo Hamburgo. O que dá para esperar dessa sua gestão à frente da pasta? João, obrigado pela oportunidade que oferece a comunidade, por intermeio do Grupo Sinos, de nós estarmos aqui e conversarmos um pouco sobre o ano de 2017. Eu estou muito, mas muito esperançoso de que 2017 seja um ano melhor. E nós vamos desenvolver todos os esforços, vamos colocar toda a nossa energia para que possamos superar eventuais dificuldades que surgirem em razão do que nós podemos observar, particularmente no que diz respeito à área econômica e que impacta todos os níveis, federal, estadual, municipal e, evidentemente, vai nos impactar também na área de segurança. O cidadão de Novo Hamburgo, em específico, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul, não sai mais à rua com segurança. Tem medo de dar uma caminhada, tem medo de ir ao mercado, de ir a um banco. O que é possível fazer na Secretaria de Segurança de Novo Hamburgo, junto aos outros órgãos de segurança que são relacionados ao estado, para que essa sensação de tranquilidade volte? Fazemos analogia com uma orquestra. Cada músico é perito no seu instrumento. O que nós pretendemos é que a plateia, a comunidade hamburguense, aplauda de pé o resultado desta música que vamos tocar a partir de 2017. O que nós pretendemos no que diz respeito à segurança é sincronismo e sintonia, de tal sorte que cada um dos agentes que atua na área de segurança possa, oferecendo o que tem de melhor, trazer um bom resultado. O senhor tem a sua origem toda no Exército. A Guarda Municipal, que é a principal ferramenta, digamos assim, de trabalho da Secretaria de Segurança, ela é composta por civis. O senhor já tem uma ideia de como é que vai ser essa relação do seu conhecimento militar para lidar com uma corporação civil? Sem dúvida. Nós estamos conversando com diferentes estamentos da sociedade hamburguense, inclusive com os integrantes da Guarda Municipal, o que eu pude perceber é que estamos diante de pessoas interessadas, dedicadas, que pretendem colocar o seu melhor em prol da segurança. O que nós temos que fazer, como já acabei de comentar, é oferecer as melhores condições para que o sincronismo e a sintonia ocorram. Secretário, para concluir, o senhor já começou a estruturar a sua equipe de trabalho na Secretaria e como é que vai ser a escolha desta equipe? Sim. A prioridade é que aqueles servidores que vierem a ocupar algum cargo preencham os requisitos, tenham competências, habilidades, capacidades que possibilitem o exercício do cargo nas melhores condições. Nesse caso, especificamente no que diz respeito à Guarda Municipal, os cargos atinentes à Guarda Municipal devem ser exercidos por integrantes da Guarda Municipal, desde que preencham esses requisitos de qualificação para o exercício da função.